Fala aí meus amigos, eu sou o Flávio Guita base do canal que se faz e não paga. Tudo bem com vocês? O Senhor te abençoe, trazendo muita paz para vocês. Gente, chegamos aqui num momento muito importante, a minha esposa está ali sentada, que agora ela quer reformar a sala, gente. Então a gente veio aqui falar de algumas coisas que nós trocamos e falar para você se vale a pena. Então tudo que a gente vai trocar aqui em casa tem coisas de 4 anos, como manta de piso, nós temos aí o nosso pergolado, nós temos aí a argamassa caseira. Então a gente vai falar tudo para vocês, para falar, Flávio, como está? Então a gente vai começar essa série falando de que é isso aqui. Vocês lembram disso aqui, gente? Isso aqui é um adesivo de parede. Existe o papel de parede, tem uns que são bem caros e existe o adesivo de parede. Mas olha a qualidade disso. Não estufou, né amor? Tem um ano e meio, não estufou, não perdeu a cor. Eu vou ver se eu filmo de mais perto do que você veja, por isso que eu botei o canhão de luz aqui. E o legal, foi muito barato. Na época, quanto nós pagamos, você lembra? 10 reais e 5 metros. Então 10 reais e 5 metros. Então se você tiver aí a vontade no seu coração de colocar o papel de parede, vale a pena. Aqui nós sentamos, vem criança aqui em casa, passa a mão, tem gente que passa a mão para ver se ela não desbotou. É algo legal para você fazer. Vou colocar foto de alguns papéis de parede para que você veja. Isso vem de loja para quem mora no Rio de Janeiro, onde nós compramos. Na caçula? É, na caçula não, na loja giro. É, na caçula. Estou falando na loja giro, estou falando algumas lojas que tem, tá? A gente não tem parceria, não tem patrocínio, não tem nada. Mas para você saber onde vocês vão comprar, tá? Então aqui, ó. Adesivo de parede, vale muito a pena. A gente vai desmontar agora, a gente vai começar a botar a nossa placa de gesso de canhão. Não, deixa eu pegar ela aqui. Aê, voltei, moleque. Ó, essa parede aqui vai virar isso aqui, essa coisa linda aqui, ó. Já estamos botando um vídeo na internet, gesso 3D. Vocês sabem que a gente dá curso gratuito para vocês, tá? Então, é uma dica legal para que você, né, comece a decorar sua casa barato. Então, relativo ao papel de parede, está aqui um ano e meio. Pode ver o nosso vídeo no YouTube, está lá ainda. Colocamos, tem mais de um ano. Só colocar papel de parede, aqui se faz, aqui não paga. E você vai ver o ano que tem, é isso aqui, ó. Sem nenhum estufamento, não desfolou, não perdeu a cor. E é isso aí. Para abençoar vocês, mais uma dica importante. Aqui se faz, aqui não paga. A gente vai falar sobre tudo que a gente fez aqui em casa. Para que vocês vejam a qualidade, umidade na parede, tudo a gente vai te ensinar, tá bom? E vai te falar como é que está. Valeu, gente. Fica na paz e Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Compartilhar nossas redes sociais. Nosso Instagram, aqui não paga. Nosso Facebook, para você interagir. Um grupo muito legal. Diversas mulheres lá avançando. Muito pai de família avançando. E você vai entrar lá, você vai fazer parte do nosso DNA. Aqui se faz, aqui não paga. Ideias, reformas e decorações. Vídeo rápido. Então papel de parede vale a pena? Esse aqui é o adesivo de parede, né amor? Adesivo de parede, tá? Veja o vídeo nosso lá. De um ano e meio atrás. E você vai ver como é que colocar isso aqui é muito fácil. Fica na paz e Deus abençoe. Que se faz, que não paga. Valeu. E aí vai virar o que? 3D. Adoro. Fácil de tirar, tá gente? Só puxar aqui que sai. Olha. Olha, não contato nada com a parede. Ah, isso é legal. A parede perfeita. A parede perfeita. Legal. E aí vai virar o que 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 vai virar.